Você conhece o panorama real das escolas de música no Brasil? Desafios na gestão, dificuldade em manter sua operação lucrativa, impasses na divulgação e promoção em marketing. Esses são apenas alguns dos obstáculos enfrentados diariamente pelas escolas de música no Brasil, onde a concorrência é extremamente acirrada e é difícil se destacar em meio a tantas opções. Você se identifica com essa situação? Se sim, eu proponho uma solução. A Caim é a resposta para esta questão e não apenas mais uma associação. A Caim é uma entidade totalmente dedicada a elevar o padrão, profissionalizando as escolas de música no Brasil. Desde 2004, a Central de Apoio às Escolas de Música dedica esforços em reunir profissionais, conhecimento, conceitos, ações e ferramentas com a grande missão de profissionalizar o setor. A entidade tem à frente Valéria Forte, empreendedora, educadora e musicista com mais de 30 anos dedicados à música e ao ensino musical, e conta com uma estrutura multidisciplinar robusta, com profissionais especialistas para atender as mais diferentes necessidades das escolas de música. Bem, conheça agora um pouco dos números que estão por trás do profissionalismo e dos resultados da Caim. Com mais de 300 escolas filiadas, a Caim é uma força coletiva, reunindo profissionais comprometidos com a excelência na educação musical, que já impactou mais de 15 mil entusiastas, músicos, educadores e profissionais da área de ensino musical. Presente em 21 estados e mais o Distrito Federal, a Caim promove dezenas de ativações e eventos anuais como matrícula premiada, festival de bandas ou mesmo o Congresso Nacional Caim, que em 2024 completa sua 11ª edição, além de nove edições como Encontro Nacional, com muita entrega de informação e educação para o setor. Informação que também é entregue por outros canais como, por exemplo, a Revista no Tom, que já se encontra no 16º ano de publicação, ou mesmo pelo site oficial escolasdemusica.com.br, que em 2020 recebeu mais de 10 mil visitas diárias de profissionais ávidos por matérias, notícias, agendas, classificados e materiais exclusivos para as filiadas. Agora, você pode estar se perguntando, por que minha escola de música deveria se filiar a Caim? Vamos explorar alguns dos benefícios incríveis que oferecemos. Ao se juntar a Caim, você adere a padrões de qualidade que aumentam a credibilidade de sua escola. Você terá conteúdos e recursos exclusivos para aprimorar a sua equipe. O networking é parte integrante de nossa comunidade, promovendo colaborações e oportunidades. As ações como matrícula premiada, festival de bandas, Congresso Nacional são motores para impulsionar novos negócios. Você também terá à sua disposição uma rede de parceiros que disponibiliza produtos, equipamentos, acessórios, plataformas e cursos com condições muito especiais para você e sua escola. Se não está convencido ainda, ouça nossos filiados. A Caim é o melhor exemplo de entidade que promove relações saudáveis no formato ganha-ganha. Posso dizer com toda a certeza que a experiência, dedicação e atenção da Valéria aliados à qualificação dos consultores em todas as áreas necessárias, trocas de experiências entre os diretores e gestores das escolas, são de valor inestimável. Rosa Gomes, da Coros Escola de Música, Campinas, São Paulo. A Caim tem sido o braço direito de minha escola. A Valéria e sua equipe estão sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida ou problemas administrativos, acadêmicos, etc. De Giovanni Mendes, diretor da Vanguard Escola de Música, Ex-Pro Music, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Felícia Acaim, aproveite todos esses benefícios para que sua escola cresça cada vez mais. Felícia Acaim, aproveite todos esses benefícios para que sua escola cresça cada vez mais.